Sim bora galera! Começando mais um vídeo aqui hoje, né? Vídeo passado aí das 11 horas, a gente fez o fertilizamento aqui das nossas parreiras, né? Nossas uvas, tamo então aí com... Caraca mano, achei que tinha mais fertilizado, 52% Nossa véi, cara, tô triste hein? Nossa mano, tem que passar a má vez pra dar 100% mano Aí aleijou nós do Maple, nossa, desanimei isso aqui hein, você tá doido Mas seguinte, vamos começar hoje a fazer a poda, né? Dessas uvas aqui, já comecei aqui, já fiz um pedacinho aqui a poda, ó Pra ver como que funciona, né? Aí a nossa questão da poda E cara, não teve o que fazer galera, tive que comprar esse tratorzinho aqui Pra gente fazer a poda, porque o Maceizão não ia dar conta, cara Não é que não ia dar conta, né? Ele não ia funcionar, né? Porque ele é um pouco mais largo galera, ó E não ia conseguir pegar aqui na parreira E o que eu percebi, ó Tipo, aqui ele vai, tipo, abrindo, vai encurtando, vai esticando, ó Entendeu? Só que tem que ter o trator com o espaçamento certinho Senão não dá, não funciona galera Então, infelizmente é isso aí, né? Mas tá aí, ó Fazendo a poda aqui, ó Eita, tem que cuidar pra não se perder aqui, ó Perfeito Bora acelerar Bora acelerar, bichão aí, ó Vamos começar a fazer a poda aqui, então Primeira poda de uvas aqui no jogo, cara Que eu faço, nunca fiz isso aqui É a primeira vez de tudo Não colhi uvas ainda também Vai ser a primeira vez que eu vou estar colhendo uva aqui com vocês E azeitonas também, cara Então eu só, o que eu já tinha feito antes aí Foi plantar e cultivar Só isso, cara Só isso mesmo, galera Então, mas tá aí, né? Vamos já podar toda a nossa uva aí Deixar ela podadinha Deixar prontinha aí, né? Pra ela poder produzir no próximo ano, cara Então vamos deixar ela prontinha aí Próximo ano Ela só vem e produz, cara Tô bem ansioso aí Pra começar a fazer as colheitas da uva e da azeitona Fazer um conteúdo bem bacana pra vocês, né? Eu tava percebendo aqui, galera As azeitonas, cara É um negócio muito interessante Porque as azeitonas, cara Elas, pra você poder transportar Você pode transportar como normal, galera Tipo, com reboque normal Com bazuca, com tudo, cara Isso que eu fiquei de cara, assim, sabe? A uva não A uva já você vai ter que ter o reboque próprio, né? Colheitadeira própria Reboque próprio pra fazer o transporte E já a azeitona não, cara A azeitona você pode colher aí Com a colheitadeira própria dela mesmo, né? Pra colher a azeitona Porém, você pode transportar na bazuca Tanto que vocês vão ver aí Quando a gente for fazer a colheita Eu vou estar usando a nossa bazuca E o nosso manzão, né? Ou o nosso jaca Sei lá, vamos ver Que eu vou ter que comprar aí Um jacão ainda Pra nós poder, né? É... trabalhar Então... Vamos ver o que que vai estar ocorrendo aí Com o decorrer da... 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 Dos episódios aí Eu ia falar sério, mas não é sério, cara, né? Os vídeos aleatórios aí Vamos ver o que que a gente vai estar Aprontando daqui pra frente, beleza? Em breve, em invernão Vai ter nevezona aqui Não sei o que que eu vou fazer na neve Sinceramente, eu não sei o que eu vou estar fazendo na neve Vamos ver o que que eu vou estar inventando aí, né? Na nevezona aí O que que a gente vai conseguir fazer, beleza? Vamos sulerar o bichão aqui, ó Dar um rézinho Já consegui podar três carreiras aí, ó Vamos trabalhar aí até os 15 minutos de vídeo Só na poda Vamos ver o quanto que a gente vai conseguir fazer de poda, galera É bem legal mesmo aí, né? Esse sistema aqui, mecanizado Então... Na vida real aí... Tem que podar também, galera Então, se não podar, a uva não produz É um negócio bem doido E, cara Aqui é muito fácil, mano É muito fácil Só passar a máquina aí nas carreirinhas Tudo prontinho Mas, galera Na vida real É complicado, viu? Tivesse um campo desse aqui pra fazer a poda Fertilizar tudo Nossa senhora, mano Tava lascado, velho Né? Mas é isso aí, né? De infância e tempo de infância E quando eu morava com o meu pai aí A gente tinha uns dois pezinhos de uva aí, né? Não é muita coisa aí Uns dois pezinhos de uva só A gente fazia poda também Ia lá com alicatezinha de poda, né? Podava tudo Deixava tudo cortadinho Bem bonitinho, né? Era bem legal mesmo, né? Até com o meu avô, cara Meu avô, ele... Até hoje tem esse parreiral também É um parreiral grande já Então, dá serviço, galera Se você quer ou não Dá serviço Também o resultado depois De ir na colheita É surpreendente, mano Se for fertilizar bem Cuidar bem Da cada uva linda Cada uva doce Que é... Você tá doido, hein? Mas é isso aí, galera Aqui em mecanizamento Aqui é... É muito fácil de trabalhar Bem mais rápido Bem mais prático Então... Mas dá serviço mesmo assim, hein? Dá serviço mesmo assim Não tem o que fazer Fazer a manobra aqui, ó Fazer a manobra Vamos entrar já desse lado aqui também Vamos ver Ai, quanta marcha troca, mano Vamos ver se a gente consegue fazer Pelo menos a metade aí, né? Dessa poda aqui, mano Pelo menos a metade da lavoura aí Que eu vou ter que fazer O resto em off Então já vai facilitar bem mais, né? Aí... As azeitonas estão mais de boa Porque as azeitonas aí É só fertilizar agora, né? As uvas aqui que tá... Dá um pouquinho mais de trabalho Tem que fertilizar Vamos ter que, né? Nossa, mano Tem que fazer muita coisa aqui ainda Mas tudo bem, né? É... Em breve, galera Eu vou tá comprando aí A... Porco e vaca e ovelha, tá? Então... A ovelha, o porco e a vaca Vai ser bem de boa pra gente produzir Porém, né? Pra gente cuidar Porém, os porcos Eu acho que eu vou tá produzindo O alimento deles, cara Eu não vou tá comprando ração não, hein? Eu acho que eu vou tá fazendo A produção dos alimentos Vou plantar aí Num campo aí É... Certo? E aproveitar, mano Já fazer o plantiozão aí Só chegar na época aí Do ano Eu vou primeiro aprontar O alimento deles, né? Primeiro eu vou aprontar aí Tudo certinho Pra poder alimentar eles Depois que tiver tudo pronto Pra poder alimentar Eu vou tá comprando Os bichão aí, hein? Comprar O nosso... Rodolfo Tá comprando eles aí Deixar prontinho A zaca de ovelha vai ser bem mais de boa Que a gente consiga comprar o alimento deles Vai tá bem mais fácil, né? De... De poder Trabalhar Então, até eu queria tá fazendo silagem Eu acho que eu vou tá fazendo silagem Em algum... Algum campo aí Pra poder alimentar as vacas, né? Os fardos de grama e de feno Né? É... De palha e de feno A gente consegue comprar Então... Apesar que o fardo de silagem também dá, né? Que é de grama Mas, cara Vamos... Eu vou tá comprando aí Um... Um... Um silozinho Fazer silagem Eu quero fazer muita coisa aqui ainda Né? Nesse mapa Tem muita coisa pra fazer Tô ansioso pra sair mais mods BR pra gente poder usar Vamos ver o que que vai Suceder daqui pra frente, né? Show de bola, galera Aí, ó Conseguimos podar um bom eito já aqui, hein? Conseguimos podar um bom eito já Deixa eu dar uma rezão aqui, ó Eu nem vi quantos por hora vai, cara Pra podar Deixa eu ver aqui Deixa eu entrar aqui, ó Podando Aí Eita, eita Da rezão Aí Vamos Sulerar aqui, ó Vamos sulerar a picape Que nem os outros É dez por hora É dez, onze É a mesma velocidade aí Praticamente que a gente usa Pra poder fazer o quarto da grama Né? Pra poder Fazer o fertilizamento Pra tudo, né? Então não é muito diferente não Mas legal, hein, cara Perfeitão isso aqui, mano Cê tá doido Ansioso Ansioso pra fazerem mod de café, cara Eu tô ansiosão mesmo, hein? A hora que sair os mod BR Os mapa BR aí Com Com plantações de café, mano Cê tá doido? Vai ficar muito da hora Eu quero produzir, mano Eu quero trabalhar com café também Só sair E não tá difícil não, hein? É só pegar aí, ó É A cultura da azeitona Que é bem parecida aí com o café Pra poder Ajeitar Não que seja idêntico, né, galera? Não tem nada a ver Azeitona é uma coisa O pé é diferente Tudo diferente, né? Mas porém O jeito de colheita é igual, galera O tipo de produção é igual Dá no pé Nos galhos, né? É Então Com base nisso É mais fácil Os caras fazer o mod, pô Pega a colheita dele ali De azeitona Né? É Faz a cultura aí do café Pega a base aí Da azeitona Modifica a textura Modifica o pé Modifica a A fruta, né? E Consegue Ter o resultado final aí Do café, mano Então fica bem legal Form 19 tinha o mod, cara Que você fazia A plantação de café Fazia a colheita do café Era bem legal, mano, né? Mas Imaginou esse aí Mod Bem mais realista? Que legal que vai ficar, hein? Cê tá doido Peço desculpa Pra vocês Todos os bocejos aí, cara Mas é Tô gravando de manhã cedo, cara De manhã cedo O corpo da gente É muito preguiçoso Até acostumado E acordei bem cedo também Pra poder Aprontar Essas gramas aqui Então Peço que me entendam, né? Vamos ver Se a galera vai entender também Mais aí, né? Fazer o quê? Mas é isso aí, hein? 10 minutinhos de vídeo Vamos gravar mais uns 5 minutinhos Eu tenho que dar uma saídinha aqui, galera Né? É Infelizmente Não vou poder gravar 20 minutos hoje Então É isso aí, né? É a vida, galera Não tem o que fazer, mano E seguinte Provavelmente Eu vou estar postando apenas um vídeo por dia, tá? A partir de amanhã Até ano que vem Porque eu não sei Como é que vai ser a minha questão de tempo Eu não sei se eu vou conseguir gravar Tantos vídeos Pra deixar Prontado pra dois vídeos por dia, galera Infelizmente Então Provavelmente vai sair um vídeo apenas Mas Isso é de boa, cara Ano que vem A hora que eu voltar as coisas ao normal Eu quero estar focando bastante E voltar com Os dois vídeos por dia Sem falta, galera Vamos ver o que eu vou estar conseguindo fazer, beleza? Top, galera Show de bola, hein? Fizemos bastante Que, eu creio, digamos Quase a metade lavoura Já podada aí Praticamente, né? Quase a metade lavoura E Galera Seguinte, cara Eu acho que já vou estar dando uma lavada Vou comprar uma lavadora aí Já vou lavar E deixar meio que pronto aí Pro próximo vídeo Pra gente não ficar muito enjoativo aqui Só podando Vamos já deixar aqui pronto Esse aí eu faço em off Bora lá, cara Vamos deixar só desligar aqui o O A6 Ficou acabando o combustível bruto aqui, ó Vamos dar um tabzão aqui, ó Aqui na nossa sede Beleza Tem o nosso junglerzão CTR aí Pra puxar as plataformas, né? Nossa senhora Esse aqui tá arqueado, hein? Você tá doido, mano? Bora lá Eu vou estar fazendo a limpeza dos nossos equipamentos agora, né? Vamos estar dando uma lavadinha Deixar tudo prontinho aí Deixa eu só comprar aí o... Pera aí Eu acho que é melhor eu vir aqui, ó Ah, cadê? Não Esse aqui é mods, né? Iconic Ah! Ah! Das bazookas Ah! Me toquei agora Eu tô tentando achar minha lavadora, cara Não tô achando por aqui, mano Eu não sei se tá... Será que ela não tá aqui? Não, mas era pra tá, mano Era pra tá Deixa eu ver em construções aqui, ó Galpões, extensão de cílios, container, ferramentas Tá aqui, ó Tá aqui sim Agora, o local que eu vou estar colocando Que vai ficar... Né? É... Eu acho que eu vou colocar aqui mesmo, hein? Vou colocar aqui, ó Aí, ó Aí já ficou bom, hein? Já ficou bom Aí a gente já encosta aqui E já fica bem mais fácil de lavar, né? Você tá doido? Bora lá Vamos fazer a lavagem da nossa plantadeira Né? Deixar ela limpinha aí Porque ela vai passar o inverno todo guardadinha Então vai ser o próximo plantio só na época de verão, né? Plantio de verão Então vamos deixar ela limpinha aqui Deixar prontinha pra guardar ela, né? Aqui, cara Olha que legal Olha que legal Aqui tem, ó Eu não sei Mas era pra ter uma parada aqui de engata aqui, né? E... Aqui é aquele negócio pra engatar Igual lá nos Estados Unidos Tem aquela plantadeira da John Deere Que eu vi lá no... No... Como é que é o nome, cara? Ah, cara Esqueci o nome É o canal do John Atuati, galera América Rural América Rural Eles engatam aquele tanque de amônia, né? Aqui atrás Olha que legal Já tem a... A mangueira pra fazer... Ah, o acupamento aqui, né? Da... Da mangueira Fazer a ligação Aqui, ó Seria o tanque de amônia, né? Ao invés de fertilizante Seria o tanque de amônia Só que eu acho que não tem o mod desse tanque aí Pra gente poder baixar Então vai fazer o que, né? Caraca Que legal, mano Que legal Eu não... Olha que diferente Antes ele só impedia, né, galera? Ele só impedia você de usar Agora dá uma olhada, ó Ó Ó É... A mangueira de lavadora de alta pressão Impede que você vá mais longe Ela será desativada em 5 metros, ó 5... Ó 2 metros Até aqui, ó Até aqui dá de usar ainda Aí, ó Agora passou de... De... De 5 metros Ela... Ela vai sumir da mão, ó Sumiu Que massa, cara Que da hora Curti demais, hein? Aí é isso aí, ó Que é isso aí, ó Um lavadinho Prontinho Já vou comprar o jacão Vamos deixar pronto aqui, galera Deixa eu já comprar aqui O bruto É... Cara, eu tô muito em dúvida, galera Porque vocês pediram pra fazer uma coisa Eu pedi pra fazer uma votação aí Vocês ficaram entre dúvidas aí Sobre esse jaca e o outro Eu vou tá comprando os dois Pra vocês verem a diferença, né? É... Vou comprar azul mesmo Vou comprar azul dessa cor mesmo Eu acho que foi lá... Ah, aqui, ó Não, tá aqui mesmo Ainda bem que tá aqui Top, mano Então qual que é a diferença dos dois, galera? Primeiramente a cor, né? A cor aqui A diferença é... Entre a cor A carroceria O desenho da carroceria aqui É diferente Vocês podem tá percebendo aí, ó E a cor da... Da... Dessas... Como é que se diz? Esse bagadinho aqui De pegar aqui, ó Que tá passada a lona Então é diferente também E o que mais tá diferente, galera? Né? O ronco eu acho que tá o mesmo A lona, cara A lona tá diferente, ó Aí, ó Vocês veem aí, ó Como que tá diferente, galera? Então, um tá sem nada de lona O outro tá com a lona de ladinho aqui Que eu acho muito legal Essa lona de lado Né? É... Fica muito estilão aí De antigamente Ah, peraí Um parece que tá sem arco, mano Não O outro... Um tem arco, sim Parece que tá diferente os arcos aqui Não vê debaixo Mas é o seguinte, galera Eu acho que eu vou tá ficando Com o laranjão mesmo Não vou tá comprando Esse... Esse daqui Acho que eu tô ficando com o laranja mesmo Porque ficou bem mais bacana, cara Se o laranjão tivesse Como trocar de cor Como esse aqui, cara Eu acho que ia ficar mais legal, hein Porém, eu acho que Pecar um pouco na lona aí Ficar de lado, né Eu vou tá... Eu vou tá abrindo aí Vendo no... No editor Ver se eles não deixaram só invisível A lona, cara Se tiver invisível Eu vou tá ajeitando, né Então, eu vou tá... Por enquanto eu vou tá deixando o jaca Comprado esse aqui mesmo E se eu conseguir ajeitar A gente volta E compra o outro colorido, né Beleza? Deixar comprado o bruto aqui Pra que a gente vai usar ele, hein Pra fazer a colheita com a TC, hein Mano Vamos deixar ele disponível aí Pra colheita... Com as colheitas com a TC E pra poder fazer a colheita, né Com a John Deere A gente vai tá usando aí O manzão com a bazuca, beleza? Vamos já estacionar aqui o bruto Dar uma rézinha aqui, ó Eu acho que vai faltar espaço pra manobrar, ó Vai faltar espaço Deixa eu ir um pouquinho mais pra frente Vamos estacionar ele aí, ó Deixar ele guardadinho Perfeito, hein Uma coisa que eu acho que eles pecaram na conversão desse mod Foi nas rodas, cara As rodas eu acho que ficou muito feio, mano Cê tá doido, hein? Ficou horrível, cara De fé, não curti nem um pouco essas rodas aqui, não, galera Esses pneus aqui, então Parece câmera, mano Nem parece pneu Parece aquelas câmeras, velho Vai fazer o que, né? É o primeiro mod aí Vai ter... Eu creio que vai ter atualizações, né? Em breve aí Tomara que tenha Show de bola, hein? Já vou vir aqui, ó Vamos acoplar já Na... Tercezona Vamos já acoplar aí a... A carretinha de plataforma Deixa tudo pronto Que no próximo vídeo Vai ter colheita Vai ser top Cês vão curtir demais, hein? Cê tá doido Mas é isso, então, galera Vão encerrando esse vídeo por aqui Muito obrigado a todos que assistiram até aqui Até amanhã 11 horas no canal Conto com a presença Apoio de todos vocês Hashtag TC Quero ver notar os comentários, hein? Cê tá doido Quero ver quem já tá assistindo até o final, beleza? É nóis, então Valeu, galera Ótimo dia Ótima, né? Ótima Resta de tarde, na verdade Pra todos aí, né? E é isso aí, galera Muito obrigado a todos mesmo Valeu Tamo junto Família FastGamer Valeu, rapaziada Fui